Havendo número legal com a convocação para a composição do coro do conselheiro substituto doutor Alberto declaro aberta a presente sessão solicitando a redatora para fazer a leitura da ata da sessão anterior Ata da 16ª sessão ordinária do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas Aos 11 dias do mês de junho do ano de 2024, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Fernando Ribeiro Toledo reuniram-se os senhores conselheiros Conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, Conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque Conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, Conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito Conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, Conselheiro Substituto Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros Conselheiro Substituto Sérgio Ricardo Maciel e Conselheiro Substituto Alberto Pires Alves de Abreu O Ministério Público de Contas esteve presente e representado pelo procurador Enio Andrade Pimenta Também foi feita menção aos alunos do curso de Direito da UNEAL Havendo coro regimental e diante da presença do Ministério Público de Contas o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão solicitando a leitura e data da sessão anterior que foi aprovada Na hora do expediente não houve quem quisesse fazer uso da palavra passou-se para a ordem do dia Relator Conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos TC 7850-2023 Prestação de Contas de Governo Municipal retirado de pauta TC 8315-2015 Prestação de Contas de Governo Municipal solicitada à vista pela Conselheira Rosa Albuquerque Relatora Conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque TC 8019-2023 Prestação de Contas de Governo Municipal adiado para a próxima sessão Relatora Conselheira Maria Cleide Costa Bezerra TC 7842-2023 Prestação de Contas de Governo Municipal solicitada à vista pelo Conselheiro Otávio Lessa Relator Conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito TC 7716-2024 Representação Aprovada Acordão 99 TC 14659-2023 Representação Aprovada Acordão 100 E TC 15098-2023 Representação retirada de pauta Relatora Conselheira Substituto Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros TC 7959-2024 Representação Aprovada Acordão 101 Relator Conselheiro Substituto Alberto Pires Alves de Abreu TC 1788-2024 Entre outros totalizando 4 processos que tratam de representação Aprovados Acordão 101 a 105 Encerrada a ordem do dia Não havendo mais processos a relatar Nem quem quisesse fazer uso da palavra Facultada A presidência encerrou a sessão Convocando a todos para a próxima no horário regimental Em discussão a ata Em votação Conselheiro Anselmo De acordo com o presidente Conselheira Renata De acordo com o presidente Conselheiro Alberto De acordo com o presidente Aprovada Faculto então a palavra A senhora A senhora conselheira Aos senhores conselheiros E ao representante do Ministério Público Para em querendo fazerem uso da mesma Não havendo quem queira Fazer uso da palavra nesse momento Passamos a ordem do dia Para relatar a conselheira Anselmo Senhora conselheira Presidente Conselheira Renata Conselheiro Alberto Membro do Ministério Público Estou aqui um pouco devagar Para enxergar o meu controle Aqui o meu sistema de informática Esse é o meu Me pregou uma peça Agora está lento aqui Mas eu já peguei aqui Acho que por aqui Eu tenho condições de fazer Meu relato inicial Excelência Eu tenho dois processos Para o dia de hoje São duas representações E é só um pouquinho de paciência De vossas excelências São os processos 2.519 de 2024 E o processo 23.578 de 2023 Só um minutinho Enquanto eu abro aqui O meu voto Eu vou fazer aqui Eu vou fazer aqui o relatório Do primeiro processo E passando a palavra ao ministério Ele teria condições de Nessa parte Tratar o processo Enquanto eu tento aqui abrir o meu voto Excelência É um processo É um processo que cuida de uma representação Eu faço-lhe da Prefeitura Municipal de Canapi Em que relata Suposta irregularidade Concernante A falta de pagamentos De itens Adquiridos Através do Pergão eletrônico 8 De 2023 O processo Seguiu o seu trâmite normal O processo Ele seguiu O seu trâmite Normal Havendo Admissão Em lim Quando Pede a norma Regimental E Nesse caso O ministério público Ele se manifesta Através do parecer 693 2024 Sobre A situação posta A representação Sendo assim Excelência Esse é o nosso Selvin Relatório Senhor presidente Com a palavra O ministério público Senhora presidente Senhor Relatório Senhores e senhoras Conselheiros Conselheiras Nos autos Houve Duas manifestações O parecer 693 Em que o ministério Público de contas Nessa Representação Apresentada Pela empresa Móveis Andrei Limitada Em face Da prefeitura De Canapi Quanto a falta De pagamento De itens Que teriam sido Adquiridos Por meio De pregão No valor De 80 mil Reais O ministério Público De contas Ele manifestou-se Ao final Pela admissibilidade Da representação Pela citação Do município E pela instrução E posteriormente Por meio Do despacho 2 de 2024 Houve nova manifestação Do ministério Público de contas Em que ele Relata Uma anexação Equvocada De alguns expedientes Que seriam Relativos A pregões De um outro ente E ao final O colega Ele ratifica O parecer Anterior Mencionado Inclusive As requisições Lá constantes Especialmente Pela anexação De copa integral Do pregão 8 de 2024 E aí então Ele reitera Essa manifestação Anterior No sentido Portanto Da admissibilidade E da instrução Do processo É o parecer Sra. Presidente Uma palavra O conselheiro Excelências Como aqui A denúncia Ela A meu sentir Ela Traz Na verdade Ela busca O que o Tribunal de contas Passa Às vezes De Procurador Do representante No sentido De ver A questão Dos pagamentos Pelo Material E Excelências Eu Como o Tribunal Tem Verificado E Nessa Esteve Em que Apresentado Devido Que Essa Situação Ela Aqui Teria Feições De Buscar Ver O interesse Do pagamento Levado a efeito Pelo órgão Contratante Eu entendo Que Em razão Disso O tribunal Não teria Competência Para atuar Na busca Desses Pagamentos Em sendo Assim Excelências A meu Sentir Tendo em Vista A falta De interesse Público Na percepção Dessa Adimplência Municipal Notável Em que Vem decidindo O tribunal Embora Em alguns Processos Em algumas Aspeças Come a ressalva Eu estou Aqui Em função Disso Não conhecendo Desta Representação Com os Demais Depositivos De praxe Senhora Presidente Esse seria O meu O meu Voto Em discussão Em discussão O processo Relatado Pelo Conselheiro Anselmo Em votação Conselheira Renata Acompanho O voto Do relator Conselheiro Doutor Alberto O relator Aprovado Excelência Agora eu tenho Um processo 23 5 7 8 De 2023 É uma Outra Representação Onde Aqui É suposta Alegação De sobrepreço E superfaturamento Na Aquisição De carne Bovina In natura Tipo Patinho Em função Dos pregões 14 2023 E 1 2023 1 Com relação Com relação A denúncia Inclusive É Dirigida A ouvidoria Tendo como Denunciados O Município De Piranhas E Também A universidade Federal De Alagoa Salvo Engano E O ministério Público Se manifestou Através Do parecer 42 54 De 2023 Sobre A comunicação Feita Ao tribunal Senhora Presidente É o meu Relatório É o nosso Relatório Uma palavra Ao ministério Público Senhora Presidente Senhor Relator Senhores Conselheiros Conselheiras Nos autos Houve uma Infestação Ministerial Por meio Do parecer 740 2004 Em que O colega Narra A existência Dessa denúncia Recebida Pela ouvidoria No trato Da aquisição De carne Bovina In natura Que teria Sido Adquirida Pelo valor De 41 Reais E 4 Centavos Enquanto O preço médio Seria 31 Reais Em síntese O colega Entende Que os requisitos Indispensáveis Admissibilidade Estão Presentes E ele Menciona Que tomando-se Os valores Apresentados Teríamos Uma diferença De 9 Reais 25 Equivalente A 29 Por cento De suposto Sobrepreços Todavia E não obstante A expressividade Desse percentual Não seria Prima face Possível Atestar A ocorrência De legalidade Ante as variáveis Que devem ser Sopesadas No caso Concreto Sendo necessária A juntada Integral Do procedimento Administrativo Então O colega Entende Que seria O caso De admissibilidade Da representação Para que a unidade De instrução Possa Verificar Se de fato Ocorreu Esse sobrepreço E daí Dar seguimento Ao processo É o parecer Sra. Presidente Uma palavra O conselheiro Sra. Presidente Eu aqui Tanto no sentido Quanto no outro Novamente Entendendo De forma diferente Do que entender O órgão ministerial Tendo em vista Inclusive O que consta Dos autos Vamos dizer assim Os elementos Os elementos de base Para a convicção Se houve A questão Do 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 sobrepreço Dos pré-faturamento Eu não sei se Aqui o denunciante Evidentemente Quando fez Utilizou Desses instrumentos No seu Tecnicismo Necessário Porque evidentemente Um A gente verifica Quando dá O certame O outro Já é na Execução No fornecimento Afora isso Os elementos Que são juntados Aqui Dão contas E pesquisas Inclusive Que em outros Estados Da federação Que não Se coadunam Com Especificamente Esse fornecimento Aqui dentro De Alagoas Pode ser Que o custo De Pernambuco Seja um Em Sergipe Outro No Maranhão Outro Então assim Me faltou Aqueles elementos De convicção Para demonstrar Aquele Sobrepreço Na 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 licitação E o Eventual Desperfaturamento Na Decorrer Da Contratação E execução Eu Entendo Que assim Faltando Aqueles elementos De convicção Eu não Teria Como Avaliar Pelo que Foi juntado Essas questões Do Sobrepreço E do Superfaturamento Com relação Ao município De Piranhas Quanto Quanto a Questão Da Universidade Federal Essa Eu acho Que nós Não temos Nem Competência Para Atuar Em Sendo Assim Talvez O tribunal Não 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 sei Se tem Esse Procedimento Ou se Até Talvez Menos Arriscado Mas como Não há Aquela Perfeita Identificação É Do Denunciante Se Fazer Alguma Providência Alguma Atitude Prévia A trazer Esse processo Para Instalação Embora Essa sistemática Seja um pouco Diferente Da que Era Adotada Anteriormente Que A gente Só poderia Trabalhar No processo Depois De Instaurado Efetivamente Para nos Dar A Segurança Jurídica Para Tanto E Sendo Assim Excelência Por Esses Elementos Eu Também Teria Dificuldade De Acolher A Representação Tal Qual As Informações Constantes Nos Autos Com Relação Ao Município De Piranhas E Por Absoluta Incompetência Nossa Para Atuar Numa Eventual Aquisição Feita Pela Universidade Federal Do Estado de Alagoas Em discussão O processo Em votação Conselheira Renata Acompanho O relator Conselheira Raquel A Toda A Aprovado Excelência Então Hoje A minha Porta Está Esgotada Pela Ordem Para Relatar Conselheira Renata Senhora Presidente Senhora Conselheira Senhores Conselheiros Ricardo Membro Do Ministério Público Eu Tenho Hoje Apenas O Processo 15 TC 15 2 1 2 2011 Uma Representação Eu Gostaria De Retirar De Pauta Dessa Forma Eu Encerro A Minha Pauta De Hoje Seria Apenas Esse Processo Pela Ordem Para Relatar Conselheira Substituta Ana Raquel Senhora Presidente Senhora Conselheira Senhores Conselheiros Outro Membro Do Ministério Público De Contas Na Pauta De Hoje Eu Tenho Dois Processos Um Deles É Uma Consulta Que Veio Através De Um Ofício Número 047 De 2024 Subscrito Pelo Senhor Ivan Vasconcelos De Carvalho Secretário Municipal De Gestão De Pessoas e Patrimônio De Maceió Por Meio Do Qual Solicitou Orientação Desta Corte De Contas A Respeito Da Recente Decisão Unânime Proferida Pelo STF No Recurso Extraordinário 1426 306 O Processo Seguia O Considerando A ausência De Preenchimentos Exitos Legais Opinou Pelo Não Conhecimento Da Consulta E Pelo Posterior Arquivamento Do Feito Esse É O Breve Relatório Senhora Presidente Eu peço Até Venha Para Adiantar Porque É Um Processo Simples Na Verdade O Autor Ele Encaminhou Um Ofício Em Que Ele Leva Ao Tribunal Uma Uma Decisão Do STF E Pede Uma Orientação No Questionamento Objetivo Ele Não Pertence Ao Rol Taxativo De Legitimados Para Propor A Consulta Assim Como Também Não Tem Nenhum Parecer De Órgão Jurídico De Consultoria Jurídica Acompanhando A Consulta Então A minha Proposta De Decisão No Caso Meu Voto Seria Pelo Não Conhecimento Da Consulta Com A Palavra O Ministério Público Senhora Presidente Senhora Relatora O Ministério Já se manifestou Nos autos No mesmo Sentido Da Proposta De Voto No Caso No Voto Da Eminente Relatora É o Parecido Em Discussão O Processo Relatado Pela Conselheira Substituta Ana Raquel Em Votação Conselheira Conselheira Anselmo De Acordo Com Relatora Conselheira Renata Também De Acordo Com Relatora Aprovado Uma Palavra Conselheira O Processo Seguinte Senhora Presidente É Uma Representação Tombada Sob O Número 7509 De 2024 Instaurada A partir De Encaminhamento De Expediente Pelo Ministério Público De Contas No Qual Noticia A Ocorrência De Possíveis Irregularidades No Repasse De Recursos Públicos Pela Secretaria De Estado Da Saúde Para Entidades Da Rede Hospitalar De Maceió No Âmbito Do Programa Mais Mexicó Comercial Eireli O Expediente Encaminhado Pelo Ministério Público De Contas A Presidência Desta Corte Teve Origem A Partir De Solicitação Do Ministério Público Estadual Através Do Encaminhamento De Cópia Do Inquérito Civil Número 6 De 2017 Que Tramita Em razão De Atuação Da 17ª Promotoria De Justiça Da Capital Demandando A Colaboração Do Barque de Contas No Exame Da Regularidade No Repasse De Recursos Públicos Do Estado De Alagoas Extrai-se Da Documentação Anexada A Autos Que O Referido Inquérito Civil Foi Originado Em 2018 A Partir Do Procedimento Preparatório Número 6 De 2017 Que Decorreu Da Representação Da Santa Casa De Misericórdia De Maceió Voltada A Apurar Possíveis Irregularidades Na Em 13 De Maio De 2024 Foi Emitido O Juiz De Admissibilidade Pela Presidência Dessa Corte E Esse é o relatório A Palavra ao Ministério Público Senhora Presidente Senhora Relatora Senhores Conselheiros Conselheiras No caso Houve Essa Comunicação Oriunda Da 17 Promotoria De Justiça Da Capital Da Fazenda Pública No Sentido De Uma Colaboração Do Ministério Público Contas Exame Da Regularidade De Repasses De Recursos Públicos Do Estado Alagoas Para Entidades Da Rede Hospitalar Do Municipio de Maceió Pelo Programa Mais Saúde E Também Análise Da Contratação Da Empresa Medicicor Comercial Aireli Sem Licitação E Também O Possível Superfaturamento Nos Valores Dos Produtos E Equipamentos Médicos Fornecidos A Colega Na Representação Destaca A Impossibilidade Atual Diante Da Nova Lei Orgânica De O Ministério Público Atuar Em Procedimentos Que Não Estejam Em Curso No Tribunal Ou De Requisitar Informações De Modo Que Ela Fez Essa Comunicação Ao Tribunal Sem Poder Fazer Uma Apuração Ainda Que Preliminar Dos Fatos Narrados Houve Um Inquérito Civil Originário Em 2018 Decorrente De E Que Tratava Da Compra De Materiais Médicos Destinados A Procedimentos Cirúrgicos Realizados Com Verba Da Secretaria De Saúde A Colega Narra Aqui Várias Declarações Do Diretor Médico Da Santa Casa Em 2017 Também Foi Anexado Procedimento Preparatório Há Também Informações Prestadas Pela Secretaria De Saúde Num Procedimento E Também Do Sócio Administrador Da Medicicor Também Houve manifestações Relacionadas Ao Caso E Também De Médicos Que Teriam Deixado De Prestar Serviços Vinculados A Esse Convênio E Aí A Santa Casa Também Prestou Informações Ao Fim Em 2 De Maio Foi Juntado O Inquérito A Essa Manifestação A Esse Procedimento E Como Dito Anteriormente Ele Pede Lá O Parque Estadual Um Exame Relacionado A Regularidade Desses Repassos E A Contratação Então No Caso Aqui Essa Comunicação Que Foi Encaminhada Ao Tribunal Recebida Como Representação Ela Apresenta Alguns Indícios De Possíveis Irregularidades Que O Ministério Público Estadual Vislumbra Ainda Não Há Digamos Assim Uma Formação De Um Convencimento Mas O Ministério Público Estadual Identificou A Necessidade De Um Aprofundamento E Por Isso Ele Solicitou Essa Atuação Colaborativa Então Nesse Caso O Ministério Público De Contas Manifesta-se Pela Admissibilidade Desse Pedido Como Representação Para Que Seja Feita A Instrução Uma Auditoria Nos Mencionados Contratos E Ajustes Relacionados Ao Repasse E A Essas Contratações É o Parecer Sra Presidente Com a Palavra Conselheiro Senhora Presidente Tendo Doutor Ricardo Feito Um relatório Um pouco Mais Minucioso Para que Eu não Me Repita Eu gostaria Apenas De acrescentar Que Pelo Mesmo Fundamento Do que Foi Falado Pelo Doutor Ricardo Acrescido Do fato De que Os Elementos Trazidos Em Documentação Eles Apresentam Fortes Indícios De Dano A Horário Ocorridos Entre 2014 E 2017 Sendo Assim Embora Os Fatos Apontem Essa Data Que Teoricamente Para Outros Fatos Possam Gerar Uma Prescrição Nesse Caso São Vultosos Valores Que Indicam Malvestação De Recursos Públicos Sendo Assim Eu Trago Voto No Sentido De Acolher De Admitir A Presente Representação Para Que Sejam Apurados Os Fatos Relatados Deixo De Acolher Nesse Momento A Solicitação De Auditoria Porque Eu Prefiro Encaminhar Para Defafon Para Que Eles Apurem Façam As Dirigências Que Entender Necessárias E Sugiram A Forma De Atuação Que Melhor Lhes Convier Para Apurar Todos Esses Fatos Que Muitas Só Lembrando Conselheira Que Nesse Momento Não É Uma Proposta Seu Voto Em virtude Está Convocada E Funcionando Como Isso Meu Voto Desculpa Em Discussão O processo Relatado Pela Conselheira Ana Raquel Em Votação Conselheira Selmo Excelência Vislumbrado Aí O Dano Eu Estou de acordo Com o entendimento Da Relatora Conselheira Renata Acompanho A relatora Aprovado Com a palavra Conselheira Sem mais processo Senhora Presidente Desta Forma Conselheira Alberto Volto Para Hoje Presidente Desta Forma Então Está Encerrada A Pauta Da Sessão E Passamos Ao Momento Das Explicações Sim Eu Poderia Mesmo Em presidindo A sessão Relatar Os processos Que estão Pautados No entanto Havendo a Opção De Poder Relatar Ou não Quando Presidindo Eu Vou optar Por não Relatar Até porque Um dos processos Foi um pedido De vista E o Conselheiro Relator Originário Não Está Em Sessão E por Este Motivo Mais Forçoso Ainda Eu Não Relatarei Então Encerrada A pauta Passamos Ao Horário Das Explicações Pessoais Facultando A palavra As senhoras Conselheiras E ao Representante Do Ministério Público Para Querem Fazerem Uso Da Mesmo Não Há Vindo Quem Queira Fazer Uso Da Palavra Neste Momento Em Nome De Deus Declaro Encerrada A Presente Sessão Enquanto Os Convoco Para Próxima No Horário Regimental Está Encerrada A Sessão